pegando aí uma anca bonita, a mãe do porto que eu falei, uma tope de macho picada, é quente, ela é muito quente, ó, pensa na anca bonita, aí sai uns umas mulas de patrão top, hein? Olha o tamanho da anca dessa égua aí, pensa numa égua jeitosa, égua grande, boa de saúde, olha o roxo, hein? Olha, fala aí pra mim, moçada, olha que égua luxo pra fazer, mula burro de patrão, aí, égua top de mim, égua jeitosa com saúde, ó, marcha picada purinha, aí, a gente já, égua, égua, aí Tchau.